Ai, nham, nham, ai, e olha, sei lá que chão, e olha que já chão, mas jojola da Monã, é, acho que ele que já tô vendo o chão, quem é que tá rindo aí, falando, tô contando pra gente falar, acham vocês que já chegaram, né, vocês estavam me vendo, mimi, é, eu não ronco não, hein, se vocês falarem que eu ronco, eu vou dizer que é tudo mentira, você quer saber o que que eu vou fazer hoje, quer, quer, eu acho que você já sabe o que você já deu aqui, mas você veio ver, né, mas pra ver assim o que que eu vou fazer de legal, primeiro você tem que dar meu like, Ah, não deu não, vou voltar a dormir, ah, agora você deu like, né, então vamos lá, ver o que que eu vou fazer de legal, ô mamãe, eu já acudei, ô Amandinha, você já acordou, já tava na hora de acordar mesmo, já tá tarde, Ah, mamãe, mas eu queria mimi mais, mas não pode, Amandinha, vamos levantar pra você escovar os dentes, mas eu vou covar dente, é isso que eu vou fazer de legal hoje, mas covar dente eu covo todo dia, não tô achando nada de diferente neste vídeo de hoje, hein, você aí, você sabe o que vai acontecer, conta pra mim, quer de aqui pra mim chamer, não escreve não, crianças, é uma surpresa pra Amandinha, Ai, meu Deus do céu, lá vem mamãe com mais uma marmota pra cima de mim, olha aqui, Amandinha, a mamãe comprou esse presente pra você, E o que que é isso, mamãe? É uma escova de dentes elétrica do Shopkins, é elétrica, mamãe, mas eu vou tomar um soque, assim, nos dentinhos, aí eles vão cair todos assim, pim, 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 não, Amandinha, você não vai tomar choque, Essa escova aqui é elétrica porque a gente coloca uma pilha pra ela poder funcionar, isso não tá me selando bem, tô vendo que vai acabar em confusão, é, se acabar em confusão, até que vai ser legal, né, que eu adoro uma confusão. Na brincadeira de hoje, Amandinha vai escovar os dentes com essa escova aqui, é uma escova de dentes elétrica do Shopkins, Shopkins, ela tem aqui a marquinha do Shopkins, é uma escovinha de dentes normal aqui, e aqui embaixo a gente vai colocar esta pilha que veio pra ela poder funcionar, então vamos abrir pra ver como que ela funciona, vamos lá então. Então vamos abrir aqui pra poder tirar a escova e a pilha e ver como que ela funciona, vamos lá. A escova é assim, ó, ela é bem bonitinha, cheia de desenhozinho dos Shopkins, é bem fofinha, e aqui na ponta é a escovinha normal. E ela veio com esta pilha aqui, já coloquei a pilha aqui, e aqui tem um botãozinho que a gente aperta pra ela funcionar, então eu vou apertar o botãozinho aqui, e ela já começou a funcionar. Olha como que ela fica tremendo. Agora é só colocar a pasta aqui e escovar os dentes da Amandinha. Não, pera aí, pera um pouco, eu ouvi de leito, mamãe, quer dizer então que você ligou, o tosse começou a fazer zin, zin, e agora você quer colocar nos meus dentes, mamãe? Amandinha, pode ficar calma, é bem tranquila, a mamãe vai colocar aqui no seu dentinho e vai escovar o seu dentinho. É, mamãe, porque não é no seu dentinho, né? Ah, Amanda, pode ficar tranquila, você vai ver só como é que é legal. Olha aqui, a mamãe vai usar também a pasta de dente da Gata Marie, que é a pasta que você adora, Amandinha. Essa pasta aqui, a Amandinha adora ela, porque tem um gostinho de chiclete e também é rosa. Então eu vou colocar um pouquinho de pasta aqui. Pronto, Amandinha. Agora vamos escovar o seu dentinho. Vou achar uma foda, tá, a gente vai botar isso nos meus dentes? É ruim, hein? Amandinha, volta. Mamãe, eu já quero escovar o dente, que esse negócio aí que vai balejar meus dentes. Não vai não, Amandinha, fica quietinho, ó. Abre a boquinha que a mamãe vai ligar. Olha, a mamãe vai ligar aqui no botãozinho. Prontinho, já começou a funcionar. Vamos lá, Amandinha. Mamãe, mamãe, eu posso escovar o dente daqui uns 40 anos? Não, Amandinha, vamos escovar agora. Ai, mamãe, ai, 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 meu Deus, ai, que medo, mamãe. Ih, mamãe, ih, é bom. Hum. Gostou, Amandinha? Ai, até que gostei, mamãe. Nem precisa fazer força, né? É, nem precisa fazer força. Abre o bocão para escovar o dentinho de baixo. Ah! Agora o de cima. Ih, mamãe, achei legal. Viu, Amandinha, como escovar os dentes é bom, com a escovinha elétrica? É mesmo, mamãe. Eu gostei. Então, tá bom, Amandinha. A mamãe vai guardar a escovinha. Tchau. Mamãe, o que foi? Deixa escovinha aqui um pouquinho comigo. Ah, mas por quê, Amandinha? É nada, não, eu só vou te ver os desenhos dos copos que tem aqui nela. Então, tá. Toma, fica com a escovinha então, Amandinha. Não vai aprontar nada de errado, hein? Calo que não, mamãe. Quando que eu aponto alguma coisa de errado? Não reponde, hein, mamãe? Tá bom, Amandinha, tchauzinho. Tchau, mamãe. Ih, será que a mamãe já foi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nada da mamãe aqui. Nada da mamãe ali. Nada da mamãe aqui embaixo. Mamãe também não tá aqui em cima. Ih, eu adorei essa escova dos copos. Acho que eu vou escovar os dentes só mais um pouquinho. Ah, então a mamãe falou o que achou? É assim, só pegar a cova, coloca um pouquinho só de pasta de dente. Só um pouquinhozinho assim, quase nada. E agora é só... Ai, meu Deus, tá caindo. E agora é só covar o dente. Minha mamãe falou que agora é só covar o dente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu adoro a covar dente. Eu gosto de a pasta de sabor de chiquete. Ih, delícia. Ai, adorei. Hum, 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 hum. Hum, hum. O que foi? Vocês aí nunca viram uma criança covando o dente? Não? Você não cova o dente na cara e escova, hein? Só para dar um pouquinho. Só para dar um pouquinho. Vai escovar aqui um pouquinho da bochecha que também tá um pouquinho sujo, sabe? Ai, tá sujo. Ai, o chuvaco também dá um pouquinho sujo. Eu escovo aqui o chuvaco. Ai, que legal fazer cóssega. Ah, o que que é que você tá rindo? Você nunca viu escovar os dentes do chuvaco? Então come essa escova, senão os seus dentes do chuvaco vão ficar fedendo. Você não é minha quihancha? Como é que pode que eu nunca vi você aqui? Não esquece de escrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. Com o fujão, babá, guita ali. Escova os dentes do chuvaco. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Ah, acho que eu vou fazer uma coisa. Você ali tá com dente muito sujo. Eu tô sentindo o seu bafo, hein? Joga o bafo pra mim. Joga, joga, joga. Ai, meu Deus. Que bafo de matar. Eu vou covar seu dente, sim. Se você viu eu covando seu dente, fala sim. Quero ver aqui pra mim saber. Amandinha covou meu dente com a escova de dente dos copinhos. E vamos lá, abre essa boca. Anda, abre o bocão.